Um astrônomo amador gravou imagens da queda de um satélite americano de volta à Terra. Thierry Legault conseguiu gravar o vídeo no dia 15 de setembro, quando o satélite passou sobre a França. Legault, que mora em Paris, usou uma câmera especialmente projetada para capturar a imagem da queda do satélite através de seu telescópio. As imagens foram parar na internet. O satélite tem 6 toneladas e 20 anos de uso. Ele se deslocou da órbita em que estava e deve cair em breve em algum lugar da Terra, entre os paralelos 57 norte e 57 sul do Equador, uma área que inclui cidades densamente povoadas. Mas a Agência Espacial Americana, a NASA, disse que os cientistas só poderão saber o lugar exato duas horas antes do satélite alcançar a atmosfera. A NASA também disse que o risco para as pessoas é muito pequeno e o satélite vai se despedaçar ou queimar antes de chegar à Terra. Música 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 Música